Existem porquinhos gigantes no Brasil? Existem sim, também são conhecidos como cuis gigantes. Na verdade ele é o porquinho da Índia melhorado, ou cui melhorado, cui tipo 1A. Eles são porquinhos que tem um comportamento bem bacana. Aqui no Brasil nós não criamos, eu no meu caso não crio com fim de corte para abate. Esses porquinhos só são criados com fins genéticos. São porquinhos muito dóceis que podem ser sim usados para pet. Tem muita gente que me liga, inclusive eu tenho vários clientes que compraram já esses porquinhos para pet. E aqui temos porquinhos com mais de 2kg já, que é a branca, o nome é sugestivo. Eu não vou pegar ela assim, eu não vou esticar porque não tem necessidade. Ela já é um porquinho bem grande, como vocês podem perceber, é uma fêmea. E esse aqui é o roque. O roque é um porquinho macho, um pouco mais jovem que a fêmea, que está também em crescimento. Estou lembrando que o cui, o cui é um porquinho da Índia melhorado. O país que melhor faz isso certamente é o Peru. Então, muitos me perguntam sobre esse porquinho da Índia e eu sempre digo a vocês, olha, aqui a gente dispõe de uma excelente genética desses porquinhos. A gente despacha para o Brasil inteiro. São porquinhos muito bacanas, que dá para fazer um melhoramento genético em algumas regiões. Que você não precisa necessariamente só olhar no Peru, no Chile, na Venezuela também tem criatórios. Aqui no Paraná a gente tem esses porquinhos da Índia. Se quiserem me contatem, eu vou deixar o contato aqui embaixo no link. Vocês podem entrar em contato conosco, que a gente mostra os animais, vocês podem vir visitar. E é isso. Então, assim, quando falarem em porquinhos da Índia gigante, saibam que existe sim no Brasil excelente genética, animais não com sanguíneos e de muito boa qualidade. Como vocês podem ver. E aí E aí E aí E aí Tchau.